Não, não tem dúvida não. Vamos usar uma coisa boa? Prechou a minha tela? Como é, cara? Prechou a dela? Fala aí, só que eu encontro aí. Vem. Só isso aí, ó. Vou mostrar pra mulher agora, né? Que o cara não ficou. Ah, né? Caramba. Só que não é esperado que o Ricardo fechou pra botar uma fecha.